É a continuação do 23º Almoço das Executivas no Stream Palace Hotel, servido pelo buffet Black Tie. Tem o patrocínio do Ribeirão Shopping, Rodine Joalheiros, Faesp, Companhia de Bebidas Ipiranga, Banco do Brasil, Vivo e Bradesco. Como é de costume, 30 executivas são homenageadas com o troféu O Voo. Ieda Ginato Suzigã é a fundadora da Escola de Música Heitor Villa-Lobos. Há quanto tempo, Ieda? Em novembro vai completar 29 anos. E como é que é ter uma escola de música aqui em Ribeirão, esses anos todos? Pois é, foi muito gratificante todo esse tempo. Procurei sempre manter um nível bom à altura das pessoas que nos procuram. E com bastante apresentação. Vocês ensinam o que? Música instrumental, canto, como é que é? É, a minha escola mantém os cursos de canto, regência e também instrumentos musicais, todos. E todos com diploma. Que beleza, hein? Do MEC. E recebeu esse troféu pra você, você disse que adorou. Muito, eu fiquei muito honrada. Eu te admiro bastante, sempre acompanho os seus programas. E eu me senti assim, gratificada pelo trabalho que a todos esses anos desempenhei também. Fiquei muito feliz, muito, muito feliz. Este ano, você é a prefeita. Uma coisa inédita em Ribeirão. Uma alegria para as mulheres. Primeira mulher prefeita. Por isso você está recebendo esse troféu executivo. Nossa, eu fico muito feliz, Neuza. Muito obrigada pela homenagem. Realmente é uma grande oportunidade que Ribeirão Preto está tendo. De poder marcar a presença da mulher no comando da cidade. Eu espero que essa minha experiência seja bem sucedida. Que todas as ações sejam propositivas, prósperas. Uma agenda muito positiva para a cidade. Porque a minha passagem vai dizer realmente a importância da mulher. E a mulher no comando como é. Então, eu preciso fazer um belíssimo governo. Nós estamos trabalhando com metas. E eu preciso deixar um bom exemplo para que as outras mulheres que possam vir tenham orgulho de dizer. Passou uma mulher por aqui e fez muito. Eu falo que é a festa das mulheres da indústria, do comércio e do lar. É verdade. Eu fico feliz porque é tanta gente boa, reunida. Sabe, eu acho que é gostoso. Dizem, tem um escritor chamado Augusto Cury que ele diz o seguinte. Quem gosta de aplausos é o amor próprio, né? Mas na realidade, quando a gente reconhece o esforço de alguém, isso serve como combustível para a gente continuar trabalhando, né, Neuzinha? Então, eu acho que esse evento dá oportunidade de reconhecer esses grandes talentos em todas as áreas, como você falou, e dar incentivo. E essas palmas servirem de incentivo para que elas continuem prosperando, continuem fazendo uma carreira bem sucedida. Música Música Música